Vem na mão, vai no malandro pra valer Não espalha, a cor tentou A navalha tem mulher E o filho de Alinal de minhas vacinas brilha até Trabalha pra lá, não se chacoalha Vem na final A coragem não é normal O que dá de malandro é voar profissional Palandro O aparato de malandro oficial Palandro Candidato ao longo do federal Palandro Coetado na coluna social Palandro Coetado na coluna Pega o pedal Que nunca vai ter na mão Mais uma lenda pra valer Não espalha, a cor tentou Trabalha, tem mulher E o filho de Alinal de minhas vacinas Que ele até Trabalha, mora lá longe Trabalha O Pedro Central Quem gostou pode aplaudir O espalha O Estado O Alrighty Space